Calma que não é defeito, é só o Pereira chamando a sua atenção para as super ofertas do Sabadão Insinuante. Sente aí pra não cair, porque caindo na Insinuante só os preços. E é na loja toda, olha só. Vai ter televisor de apenas 389 ou 39,90 mensais. Televisor de 39,90 mensais é imperdível. E os móveis? Acredite tem 5 mil hacks a partir de 39, só 39 reais. Tá vendo como foi bom ter chamado a sua atenção? Agora é só amanhã no Sabadão.